A aula de hoje é sobre a Lei 8.080, 19 de novembro de 1990. Vamos abordar especificamente o artigo 6 na nossa segunda aula. Vamos abordar inicialmente o capítulo 1 que aborda os objetivos e as atribuições. No caso dos objetivos e atribuições que vamos abordar, estão incluídos ainda no campo de atuação do SUS, no seu inciso primeiro, a execução de ações pela vigilância sanitária, pela vigilância epidemiológica, pela saúde do trabalhador e pela assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica. Então, a linha A, B, C e D aborda esses quatro eixos principais na execução de políticas de saúde. Além disso, no seu inciso segundo, a participação da formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Observe muito bem que o texto expressa que o SUS participa da formulação dessa política. Então, ele só faz participar e também ele participa das ações de saneamento básico. Então, ele não está diretamente relacionado à construção de saneamento básico e nem na construção da política. É apenas ele participa dessa política. Porque quando abordamos o conceito de saúde, o conceito de saúde vai muito além. Ele leva em consideração também o meio ambiente. No inciso terceiro, aborda em seu texto a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. Essa ordenação na formação de recursos humanos acontece através das universidades federais e estadual e também das universidades particulares. São utilizados também estabelecimentos de saúde, tanto na atenção primária quanto na atenção secundária e terciária. Ou seja, nos hospitais de pequeno porte, médio porte e de grande porte. No seu inciso quarto, aborda a vigilância nutricional e também orientação alimentar. A vigilância nutricional acontece através do Programa de Saúde Pública de Reposição de Micronutrientes, onde é monitorado a nutrição de crianças dentro de uma determinada faixa etária. Além disso, o programa oferece também orientação e suplementação alimentar. No seu inciso cinco, aborda em seu texto a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido, o do trabalhador. Essa colaboração no meio ambiente através de ações de saúde. Pode ser através da atenção primária, através dos agentes comunitários de saúde, através também da equipe de saúde, que é o enfermeiro, médico e agente comunitário de saúde dentro da comunidade realizando orientações, ou seja, colaborando assim e promovendo um meio ambiente melhor e, consequentemente, promovendo um ambiente isento de parasitas ou micro-organismos que possam vir causar doenças. No inciso sexto, aborda em seu texto a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imuno-biológicos de outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Ou seja, a formulação de políticas de acordo com a necessidade, por exemplo, de medicamentos. Houve a necessidade de medicamentos e o sistema de saúde, ele não consegue suprir a necessidade daquela população, então está aberto a elaborar políticas de acordo com aquela necessidade. Há necessidade de equipamentos que possam vir suprir a necessidade de saúde pública em um determinado problema. No caso de imuno-biológicos, que é uma consequência de epidemias e pandemias, há necessidade de formulação de novas vacinas, novos insumos, assim para atender a necessidade de uma coletividade. Além de tudo, a produção de outros insumos de interesse da coletividade que possam vir a ajudar e resolver problemas. Em seu inciso sétimo, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Esse controle e a fiscalização de serviços, serviços que são oferecidos dentro do Sistema Único de Saúde, por profissionais de saúde, ele fiscaliza e ele faz o controle justamente voltado para a proteção desses profissionais. O inciso oitavo aborda em seu texto a fiscalização e a inspeção de alimentos, água, bebidas para o consumo humano. Então, todos os alimentos e bebidas que são consumidos pela população são inspecionados e fiscalizados por órgão competente do Sistema Único de Saúde. No caso, no inciso nono, aborda em seu texto a participação no controle e na fiscalização de produtos, transporte, guarda, a utilização de substâncias e produtos psicoativos, ou seja, o Sistema Único de Saúde participa tanto no controle quanto a fiscalização de todos os produtos, tanto na produção, tanto no armazenamento, quanto a utilização de substâncias e também no destino dessas substâncias. No inciso décimo, aborda em seu texto o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Em seu inciso décimo, essa expressão incrementa, ou seja, pode-se adicionar técnicas adequadas que possam resolver problemas, como no caso dos imunobiológicos. Há uma troca de tecnologia e, assim, para aperfeiçoar uma vacina que está sendo produzida no Brasil, pode estar sendo incrementada técnicas que possam ajudar na produção de uma nova vacina. No seu inciso décimo primeiro, aborda em seu texto a formulação e execução de políticas de sangue e seus derivados. No caso, a formulação de políticas, no caso do Hemocentro, existe uma liberdade para promover a necessidade e de políticas que possam resolver o problema desse setor. Em seu parágrafo primeiro, entende-se por vigilância sanitária, ele define aqui em seu parágrafo primeiro, no artigo sexto, um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir, prevenir risco à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo principalmente o inciso primeiro e o inciso segundo. Em seu conceito aqui, anteriormente, quando aborda em seu texto ações capazes de eliminar, ou seja, a vigilância sanitária consegue identificar os problemas e a partir daí propor ações. Essas ações são capazes de diminuir, prevenir ou eliminar aquele risco de saúde. Assim, intervindo diretamente no problema de saúde sanitária que surgiu ali naquele ambiente. Assim, vai promover uma proteção e uma promoção de saúde para a população. Além disso, em seu inciso primeiro, deixa bem claro, abrange principalmente o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendidas em todas as etapas do processo da produção e também do consumo. Em seu inciso segundo, aborda o controle da prestação de serviços que se relacionam, direta ou indiretamente, também com a saúde. Observe muito bem que o inciso primeiro, ele aborda principalmente o controle de bens de consumo, enquanto que o inciso segundo, ele aborda o controle da prestação de serviços. Em seu parágrafo segundo, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção e prevenção de qualquer mudança de fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Ou seja, entende-se por vigilância epidemiológica esse conjunto de ações, mas para haver o conjunto de ações, tem que haver o conhecimento que possa identificar determinado fator, determinado problema que possa vir condicionar, ou seja, mudar a situação de saúde daquela população, aquela coletividade. Uma vez identificada através da vigilância epidemiológica, ela pode propor ações que possa resolver ou diminuir aquela situação. Em seu parágrafo terceiro, entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, ou seja, as ações de saúde do trabalhador, elas são muito dependentes também das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. A promoção e proteção da saúde do trabalhador através do conhecimento da epidemiologia e também do conhecimento da vigilância sanitária. Assim como visa a recuperação e a reabilitação também da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindo das condições de trabalho. Então, tanto a vigilância epidemiológica quanto a vigilância sanitária, elas interagem, elas dão informações suficientes para a atuação da saúde do trabalhador. Assim, consegue-se identificar os riscos e agravos de condições de trabalho. Assim, consegue intervir e propor medidas ou ações que possam diminuir ou eliminar aquele risco. No parágrafo terceiro, Entende-se por saúde do trabalhador, no inciso primeiro, assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional ou do trabalho. Ou seja, toda assistência ao trabalhador que é vítima de acidente, como no caso a gente pode colocar como exemplo, o enfermeiro teve algum acidente do trabalho, foi coletar sangue, de repente furou o próprio dedo, então esse é considerado um acidente de trabalho. Então, é uma doença do profissional que pode acontecer naquele ambiente de trabalho. Então, entende-se por saúde do trabalhador, assistência ao trabalhador vítima do acidente de trabalho ou portador de qualquer outra doença profissional ou do trabalho. O inciso segundo aborda a participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, no caso SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existente no processo de trabalho. Então, em todo o âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, onde tem um estudante, tem um pesquisador, então, todos eles estão submetidos, assim, a agravos potenciais de saúde e, assim, são considerados também aqui no inciso segundo. No inciso terceiro, a participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, da normatização, fiscalização, do controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e equipamentos que apresentam risco à saúde do trabalhador. Então, todo esse ambiente que está sobre a responsabilidade do Sistema Único de Saúde, então, está definido aqui. No parágrafo terceiro, entende-se por saúde do trabalhador. No seu inciso quarto, a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Ou seja, a tecnologia que se utiliza para realizar a coleta de preventivo. Qual o impacto que essa tecnologia provoca na saúde da coletividade? Vamos para o inciso quinto. A informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e também de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. Ou seja, todo esse inciso cinco, ele aborda que todas essas situações aqui, todas essas informações, entende-se por saúde do trabalhador. Uma vez que aborda todos esses fatores aqui, que está relacionado ao trabalho, ao trabalhador, então, está abordando uma condição de saúde do trabalhador, uma condição em que o trabalhador pode estar se apresentando dentro de qualquer um desses setores e qualquer uma dessas situações ou ambiente. O inciso sexto, a participação da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas ou privadas. Ou seja, o trabalhador, como no caso, botar como exemplo aqui o enfermeiro, ele participa da normatização, da fiscalização e também do controle dos serviços. Uma vez também que no próprio Código de Ética do Enfermeiro, vem também abordando quanto essa participação do enfermeiro na gestão, na participação direta também na assistência. No inciso sétimo, aborda em seu texto a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Ou seja, tem que existir uma revisão periódica das doenças que estão incluídas como doenças originais no processo de trabalho. Essa listagem tem que estar todo o tempo atualizada e os representantes dessa categoria têm que estar presentes. No caso, o sindicato. O inciso oitavo expressa em seu texto a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquinas, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho quando houver exposição ao risco iminente para a vida ou a saúde do trabalhador. Então, uma vez identificado o risco iminente ou risco à vida da saúde do trabalhador, o sindicato pode intervir, tanto na máquina, quanto no ambiente, quanto no serviço, através de um órgão competente. Música Música